Não é difícil perceber que, mais do que nunca antes visto na história da humanidade, estamos vivendo uma época de muitas mudanças. Essas mudanças acabam alterando as relações que temos uns com os outros e isso também teve um forte impacto no ambiente profissional. A forma como as pessoas se comunicam, o modelo de negócios e até mesmo as estratégias para empreender, tudo isso não é mais como era antigamente. É claro que, tendo em vista esse novo cenário, as habilidades requisitadas pelo mercado de trabalho sofreram modificações, o que demanda dos profissionais um constante aprimoramento de suas competências. Inteligência emocional é uma das principais. Inteligência emocional é um conceito que vem da área da psicologia e é utilizado para fazer referência aquelas pessoas que são capazes de identificarem as próprias emoções e lidar com elas de uma forma melhor. O psicólogo norte-americano Daniel Goleman foi um dos maiores responsáveis pela difusão desse termo e ele ressalta que a habilidade de lidar com as próprias emoções é totalmente ligada ao nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, essas habilidades não têm a ver com conhecimentos técnicos, acadêmicos ou científicos. Ao contrário, elas se relacionam com habilidades mais subjetivas, envolvendo traços da personalidade de cada ser humano. De maneira bem resumida, podemos definir inteligência emocional como a capacidade de conhecer os seus próprios sentimentos e reações diante de certos conceitos. E o objetivo aqui é gerenciar os seus sentimentos, controlando reações e potencializando aspectos positivos da própria personalidade. Não importa se você é um colaborador, líder ou CEO de uma empresa, a inteligência emocional deve fazer parte do seu leque de habilidades. Caso contrário, seu negócio corre o risco de estar com os dias contados. Mas então, como desenvolver a inteligência emocional no trabalho? O próprio Daniel Goleman ensina que existem cinco pilares da inteligência emocional. Vamos entender cada um deles e descobrir o que a gente pode fazer para desenvolver ou aprimorar estes cinco pilares. 1. Autoconsciência O primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional deve ser reconhecer e conhecer as suas próprias emoções. Procure identificar comportamentos recorrentes pensando em, por exemplo, como você costuma reagir em situações sob pressão ou quando tem que lidar com uma adversidade. Pensar também nas formas como reage identificando certos padrões de comportamento é necessário para diagnosticar o que está bem e o que precisa ser lapidado ou alterado. Uma forma simples, mas eficaz, é manter um diário com estes registros. 2. Autorregulação Desenvolva estratégias para controlar suas emoções. Dominar o nosso instinto impulsivo é algo que pode sim ser aprendido. Existem diversas técnicas que podem auxiliar a controlar emoções, principalmente emoções negativas. Coloque no papel o que você está pensando ou sentindo, especialmente naquelas situações que você se sente sob pressão. Esse tempo que você passa escrevendo já pode ser o suficiente para que você veja os problemas por outras perspectivas e evite reações imediatas. 3. Automotivação Se motive constantemente. Manter-se motivado é algo que nos auxilia a romper certos padrões negativos. E, mais que isso, a canalizar a ansiedade. Estratégias para automotivação podem ser estabelecer metas inteligentes, mensurar resultados obtidos diariamente, ter uma organização de quais tarefas realizar e, principalmente, focar no valor do seu trabalho, no problema que ele resolve e no que ele melhora a vida das outras pessoas. 4. Empatia Sim, empatia é algo que qualquer ser humano pode aprender. Uma pessoa que tem empatia olha para uma situação através de várias perspectivas e não apenas das suas próprias. É como se você passasse a enxergar com os óculos das outras pessoas e não com seus óculos. Empreendedores bem-sucedidos desenvolvem essa habilidade porque eles entendem que isso é um grande diferencial na relação entre líderes e liderados ou na criação de um produto. 5. Habilidades sociais Comunicação tem um papel enorme no dia a dia dos profissionais, portanto, aprimore a forma como você se comunica com os demais. Competências como falar bem em público, capacidade de persuasão e saber expressar ideias com clareza são fundamentais para o sucesso de um profissional ou de uma empresa como um todo. Os 4 passos da comunicação não violenta, observação, sentimento, necessidade e pedido, podem cair como uma luva aqui. Essas dicas que compartilhei aqui são bem eficientes e já começam a surtir efeito logo nos primeiros dias. Para se aprofundar nesse assunto, eu recomendo que você ouça o resumo que fizemos do livro Inteligência Emocional, escrito por Daniel Goleman e também do best-seller Comunicação Não Violenta, a famosa CNV, do autor Marshall Rosenberg. Se você gostar dos resumos, é claro que ler esses dois livros na íntegra pode ser um divisor de águas na forma como você se relaciona com as pessoas e obtém o resultado que deseja no seu trabalho. Estalo Resumo Cast. Grandes ideias em pouco tempo, com a qualidade de quem mais entende de livros de negócios no Brasil.